Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês algumas comprinhas de Maria Cristina, comprinhas misturadas, comprinhas do Cosco recebido, do Howie, comprinha do Amazon, comprinha do London Drag, tudo junto e misturado, ok? Então não sai daí, vem ver comigo. Vou começar mostrando uma comprinha do Cosco, do maridinho, estava em promoção, óculos para perto e ele comprou esta cartelinha com 3 unidades, ok? Estava com 5 dólares de desconto, estava por 13 dólares, 13 dólares canadenses. São óculos de excelente qualidade pessoal para leitura, ok? O grau é mais 2, é o mesmo meu também. A segunda comprinha, também do marido, que não precisava comprar, mas ele comprou e quando chegou não deu nele, deu em Maria Cristina e está aqui guardada para quando eu precisar usar, eu já tenho, ok? Que foi uma cinta muito bem feita, mas infelizmente não deu na cinturinha dele, ok? Realmente é muito bem feita pessoal e eu adorei, adorei e vai ficar guardado para mim porque minha coluna às vezes também me dá problemas, ok? Muito bem feita, só não lembro o valor, depois eu pergunto a ele e coloco quando estiver editando o vídeo. É uma cinta, um suporte, né pessoal? Coloca aqui assim na cintura e realmente, olha, parece que foi feita para mim. Uma maravilha, uma maravilha, adorei! A próxima comprinha chegou do site Howie, ok? Eu já falei a vocês que agora para colar unhas postiças, eu uso um adesivo de unha. Eu não uso a cola própria para unhas postiças, pois agride demais, quando a gente vai tirar, vem... Olha, é uma coisa incrível! Então, eu agora coloquei esses adesivozinhos e é uma maravilha! Fica fixa, não cai, pelo menos para fazer vídeo, para ir para uma festa, ok? E eu, lógico, quando a gente usa e que vai tirar a unha, aquele adesivo já não serve. Então, a gente tem que ter sempre adesivos em quantidade para usar. E são muito baratinhos, 78 cêntimos, um dólar e pouco, bastante. E eu comprei três pacotinhos, olha, comprei três de um vendedor, eu comprei um de outro. Eu vou mostrar a vocês como é. Aqui, são assim, olha, vem, a gente tira, ele vem com proteção aqui, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Olha, vem assim, olha, vem assim, a gente tira, tem aqui a pontinha para levantar, olha, aqui, tira um, coloca na unha e vai dar para usar em muitas unhas, pessoal, é bem interessante. Quando está perto de acabar, eu já peço outras cartelas, ok? Tem bastante aqui. A próxima comprinha foi uma base e um corretivo, que foi num shopping, que eu gosto muito de ir nesta casa, que às vezes encontro novidades de maquiagem. Fui especialmente atrás, tentar ver se encontrava o corretivo da LA Colors, mas não encontrei, encontrei este corretivo, encontrei esta base, dois dólares cada e resolvi comprar para experimentar, que é da Clare Color. Olha, eu gosto muito desta linha, é uma linha baratinha, mas que eu gosto muito. Vou até ver aqui, pessoal, a cor do corretivo. Olha, adorei. Gostei muito da cor, bem, olha, cobre bastante. Dois dólares para experimentar, vale a pena. E vou ver aqui a cor da base, porque acho que eu peguei assim, com a marca aqui da cor, mas pode ser que seja diferente, não é a cor. Seja muito escura. Cadê? Vamos ver. Ui! Não, pessoal. Eu acho que é muito escura. Escuríssima. Escuríssima, pessoal. Dá para fazer contorno. Olha só. Poxa. Nunca pensei que fosse tão escura. Olha, mas cobre bastante, pessoal. Que pena. Que pena, mas dá para fazer contorno. Ok? Deixa eu limpar aqui. Olha a cor. Uau! Olha, olha a cor, pessoal. Super escura. Comprar. Pronto. Comprar. Errada. Ainda bem que foi dois dólares. a pena lá fazer o que né pessoal a gente tava lacrada não tinha não tinha provador lá eu comprei achando que era uma cor beijo ok e a próxima comprinha foi aqui ó do lã do andrade comprei pessoal um cílios um cílios postiços da marca quis que achei belíssimo bem cheio ok é 3d olha só que lindo e olha e vamos ver como fica e comprei também da nix um delineador em gel pretíssimo a caixa tem que levantar isso tá lacradinho pessoal mas eu vou abrir que eu quero ver estou curiosa olha pretíssimo ok não disse que é a prova d'água mas vamos ver desde que não me faça chorar é bom ok e agora pessoal comprinhas do dólar ok comprei esse esses stickers de rosas que achei muito bonito olha que lindas é uma graça lindas e morreu 1,25 muito bonitas comprei isso aqui é um eu uso nas plantas para quando estão pendurando para ficar fixa eu uso isso aqui é um pacotinho 1,25 com 100 e comprei umas folhas de umas folhas para trabalhos ok que achei muito bonitas a primeira foi esta a segunda a segunda tinha coisas lindas lá pessoal a terceira a terceira olha que linda a quarta e a quinta e a quinta olha que coisa mais linda e atrás as xicrinhas de café é pronto estava eu aqui com essas comprinhas esperando a oportunidade de Maria Cristina se preparar fazer uma maquiagem colocar uma peruca ou um turbante e depois resolvi fazer esse turbante pessoal é assim eu começo a me aprontar digo vamos ver vou colocar peruca ou vou colocar turbante eu digo vai ser turbante que é mais rápido pego lenço coloco na cabeça começa começa a enrolar do jeito que vai saindo e vai ficando bonitinho eu paro e ficou assim gostei muito ok e foi assim que eu vim para fazer o vídeo ok pessoal pronto essas foram as comprinhas de Maria Cristina que adorei compartilhar com vocês ok quem gostou por favor não esquece de clicar no gostei de comentar de compartilhar de se inscrever no meu canal quem ainda não é inscrito um beijo grande para todos vocês fiquem com Deus e bye bye